As travessuras do Mausão O bolo de lixo Tudo muito bem, limpinho Olá meninos, tudo bem? Hoje vamos dar uma aula de culinária Vai ser bem divertido Olá a todos, culinária Oh Mausão, estás aqui? Oh Sorriso, posso ajudar? Mausão, podes ajudar, mas só se depurtares Muito bem Ok, então eu ajudo Olha, só preciso uma coisa Vou buscar e já volto, ok? Ok Então até já O que será? Oh, já estou pronto Oh Mausão, ficaste tão cómico com esse chapéu Fico, não fico? Ficas sim Então combinamos o seguinte Tu faz lendo a receita que eu tenho aqui neste papel E eu vou introduzindo os ingredientes na panela Ok, parece fácil Cá está Então em primeiro lugar Em primeiro lugar, dois óculos Dois quê? Ovos, desculpa Ah, os ovos, está bem Deixa lá ver onde é que eles estão Ah, estão aqui Muito bem Vou então colocar Ou queres tu colocar, Mausão? Posso colocar? Toma Espera aí Vamos partir E agora A caixinha Podes colocar no lixo Lixo? Ok A seguir O que é que vamos colocar dentro da panela? A seguir É o açúcar Ah, o açúcar Pois é Eu não me esqueci do açúcar Cá está o açúcar Quantas colheres de açúcar? Ora São duas Duas colheres Vamos lá então E uma colher de açúcar Ai E duas colheres de açúcar Esta caixa já não é precisa Podes guardar, Mausão E agora O que é que colocamos dentro da panela? Agora é É A farinha A farinha Pois é Onde é que está a farinha? Cá está a água Quantas colheres, Mausão? Ora São três Três colheres Vamos então contar Uma Uma Duas Duas E três colheres de farinha Três Muito bem Já não precisamos mais da farinha, Mausão Podes guardar Ok, Mausão A seguir o que vamos colocar dentro da panela CIMENTO 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 Oh, Mausão Queres dizer FERMENTO Oh, deixa ver Sim Sim Pois Quantas colheres de ferro Oh, desastre Palerma Mausão, se calhar o fermento já não está assim muito bom Tem minhocas e tudo Põe na mesma, não faz mal Achas Quantas colheres? Três Rápido Uma Duas Três Pronto Agora é só pôr no forno Muito bem Podes guardar a embalagem E vamos colocar então O preparado no forno Que está aqui Precisamos então da forma Deixa lá ver onde é que ela está Muito bem, tudo cá dentro Tudo cá dentro Ok E colocamos dentro do forno Boa Quantos graus? Deixa lá ver A cento e oitenta graus E daqui Eu ponho, eu ponho, eu ponho Podes então colocar Eram quantos? Cento e oitenta Mil e quinhentos graus Pronto E agora Resta só Esperar Mauzão Estão a cheirar e queimado Especialmente muito Seu polêmico Estão a deixar Pula Tira Ajudem Ajudem Saquim Saquim Mauzão Um bolo de lixo Belo cozinado Agora come Prontas sempre Estão as partidas Grande partida Que tu me pregaste Mauzão Mas tu estás-te a esquecer Que eu tenho poderes mágicos Espera lá Um Dois Três Malzão Tu desta vez Não te ficaste a rir Que tu tira Cre"? Entra Que tu te filma Quedas Te filma Que tu te filma Que tu me trarils